Música Bom, gente, olha a TV 1899, aquela da Hisense Que é uma marca daqui, se não me engano 1499, aquela da 55 da Sony Olha, 65, 599 É a nossa TV A gente comprou um pouquinho mais barato 1199 da Philips, 55 65 da LG, 649 Da Samsung, 55, 949 Tá bom Samsung, 65, 949 Olha aquela ali, 2349 Samsung, acho que é Key LED, 65 Aí tem as mais baratinhas, 43, 309 169, 32 da LG Bom preço Nossa, isso aqui é 629 Ali de 50 polegadas, 359 Ali tem um preço de várias, olha 99 essa cadeira Gamer Eu tô louca, eu vou levar uma cadeira Gamer Mas eu queria uma rosa Essa aqui, 1599 Ah, e 7, 16 gigantes, 512 NVIDIA Force 2060 Nossa, essa ficou bom pra mim, hein Show Olha, 349 esse monitor 1599 1599 Olha, essa daqui, não Cara, 1199 Essa daqui Não tem processador Ali, ó Não, não tem 229 esse aqui Olha essa cadeira 129 259 esse monitor Ai, que lindo Processador E 7 Nossa, eu amei esse daqui Tá muito lindo E dá pro que eu preciso Olha, o design é completamente diferente Show 999 esse aqui A AMD Ryzen 5 8 kv, 512 A GeForce já dá pro que eu preciso No Windows 10 Tá bonita ela, hein 249 essa coisa aqui Vamos ver a cadeira 189 essa daqui 179 Vamos ver 1499 Nossa, isso aqui tá bom também pra vocês que eu preciso Show E esse Esse também tá bom Não temos muitos descontos, né Mais ou menos Temos esse aqui mais baratinhos, assim, né Nós, deixa eu ver 256 de memória Daí já diminui O quanto que tem de memória Temos várias coisas aqui Não entendo muito bem Do se é boa a marca e tal Esse aqui é legal também 1299 Olha, tá bem bom Isso, na verdade Nossa Muito bom mesmo Vocês tão vendo o preço Só porque não é gamer Porque as pesquisas são muito boas Porque as pesquisas são muito boas Top Esse aqui Também tá legal Ó Ó, tem os mais baratinhos Daí diminui a memória Como eu falei Diminui a Deixa eu ver Esse aqui é o i5 já Não é i7 E tem os mais baratinhos Tem esse mais baratinho também Horizon 3 Outro Gap de memória Boa 128 449 Esse aqui da HP Tá bem legal também 1099 47 J2X Show Ó, da Apple 1349 I5 8 Gb 1 Tera Isso aqui 219 Só o monitor Legal Não, não, não Tchau. Se inscreva no canal. Vamos ver os iPhone. iPhone 11, R$ 829, dependendo de quantos gigas ele tem, fica o preço do SE R$ 499, o iPhone 11 Pro, 11 Pro Max R$ 1.179, dependendo de quantos gigas, aumenta o preço. O Apple Watch, o ano com série 5, R$ 459, R$ 489, e o da Nike R$ 459, R$ 489. Bonitas cores. Vamos ver esse aqui. O 3. Ó, R$ 239, R$ 269. O branco e preto, e o cinza. São esses aqui. É o meu igual a esse menorzinho. Vamos ver os AirPods. O Pro, 279. E o normal, 179. iPhone XR, R$ 739, que é esse. 829 iPhone 11, 829 também. Aqui, 64GB, 829. 128GB, 879. 256GB, 999. iPad Pro, 999. iPad Pro, 999. Também vai mudando os preços. iPad Mini, 469. R$ 399, esse aqui. Bom preço. MacBook Pro, 1529. Core i5. Aqui, mais 8GB de memória. 512GB de HD, 1779. MacBook Pro, 1TB. 16GB de memória, 2479. Daí, já vai mudando. Vamos ver o grandão ali, ó. 2.199. Vamos ver com 2TB, o 2699, com 8GB de memória. Esse é 1TB de 2.199, dependendo da placa de vídeo, mais caro ou mais barato.